Tudo bom, pessoal? Esse vídeo aqui vai ser pra comentar um pouco sobre os comentários que fizeram em um vídeo onde eu falei sobre os inúmeros vistos de turismo e negócios que estão sendo cancelados de pessoas que estão dentro dos Estados Unidos. Alguns que ficam um pouco acima do tempo, pouco mesmo, não em overstay, mas pouco mesmo. Outros que acabam vindo e pedindo mudança de status pra estudante, outros que acabam, sim, ficando em overstay e eles estão fazendo realmente uma série de peneira nessa situação e mandando e-mails cancelando os vistos das pessoas. Eu tenho visto isso acontecer muitas vezes. Mas se vocês forem nesse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, vou até colocar o quadradinho dele aqui, se você quiser você clica no link da descrição também. Foi um vídeo que em um dia teve 10 mil visualizações, ele bombou e muita gente ali acabou comentando e vocês vão ver os comentários, porque se o comentário não tem palavrão ou desrespeito, alguma coisa nesse sentido, eu publico, eu deixo ele publicado ali, tá? Então vocês vão ver muitos comentários ali de pessoas até criticando, dizendo que eu tô sendo pessimista, ou que eu estou desestimulando as pessoas a virem pros Estados Unidos, ou que eu tenho pego muito pesado em cima dessas informações que eu tenho colocado, porque eles veem muitas pessoas que deram certo fazendo, ou coisas nesse sentido. Bom, gente, vamos lá. A minha função aqui, quando eu resolvi criar um canal de YouTube, eu lembro, até deixa aqui sempre, eu tenho sempre o livro aqui do professor Clóvis de Barros, eu lembro uma vez de uma palestra que ele deu, onde ele fala sobre a lealdade, né? E eu acho que a gente precisa pensar bastante nessa questão da lealdade. Lealdade, fidelidade e tudo mais. Ele fala que a gente não tem lealdade por outras pessoas, a gente tem lealdade por nós mesmos. A lealdade é um contrato que você assina com você mesmo e com os seus valores. Cada vez que você quebra algo de lealdade com alguém, na verdade você quebrou um contrato com você mesmo, com os seus valores pessoais. Se os seus valores não prezam por lealdade, por fidelidade, por tradição, por valores pessoais, esquece, porque você não vai ter lealdade com ninguém, você não vai ter fidelidade com ninguém, nem com você mesmo, tá? Então quando eu abri o meu canal de YouTube, eu sempre quis e desde o primeiro dia eu sigo a mesma bandeira. Eu sou contra a imigração ilegal. Pra qualquer país. E se vocês me perguntarem se eu sou contra porque eu não quero que pessoas que não tenham perfil venham pros Estados Unidos ou vão pra Portugal ou vão pra Austrália ou vão pra qualquer lugar, se é esse o meu problema? Não, não é. Eu acho que as pessoas, elas têm oportunidades na vida ou as que não têm, elas devem buscar, criar essas oportunidades na vida, mas é porque eu vejo todos os dias, todos os dias, há muitos anos, muitos, muitos anos, pessoas passando por situações extremamente desgastantes, extremamente que corroem não só o coração, mas a alma dessas pessoas. As pessoas se tornando seres humanos piores. E não se tornando seres humanos piores porque eles simplesmente pularam uma fronteira. Não. Eles se tornam piores porque eles são pessoas que são obrigadas a lidar com uma ausência de sentimento, porque senão eles ficam loucos. Eles se destroem, eles entram em depressão, eles acabam, enfim, cometendo até suicídio. Mas as pessoas acabam se tornando piores de sentimento, se esfriando, essa palavra certa, se esfriando ao extremo e perdem a compaixão, perdem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, eu tenho visto muito isso acontecer. Eu vejo famílias se dissolverem, se desintegrarem, eu vejo crianças morrendo quase todos os dias nas fronteiras. Eu vejo pessoas que chegam nos Estados Unidos porque assistiram o vídeo do Zezinho da Silva, não sei quem aí, e ele, ah, não vem que vai dar tudo certo. Mas quando essa pessoa tenta entrar, ela vende tudo, paga dez vezes mais do que ela podia ter gasto, pra chegar no lugar, chega no lugar, pede tudo. Aí o que ela faz? Ela começa a mandar vídeo, começa a mandar mensagem, não vídeo, é e-mail, pra diversos canais de YouTube, não, porque agora eu vou denunciar essa pessoa. Mas você pediu pra isso acontecer, né? Porque existem diversas pessoas te orientando pra não fazer aquilo. Olha, não faça isso com essa forma porque você vai ter problema. Não entre nesta furada porque você vai ter problema. Tente se estruturar. Estados Unidos não é o único país do mundo. Nós temos mais de duzentos países no mundo. Existem muitos países que são muito legais. Se você não tem a característica ou a capacidade ou o que for para os Estados Unidos, ok, vamos olhar pra outros lugares que muitas vezes precisam de imigrantes, precisam de trabalhadores, precisam de pessoas com uma especialização um pouco diferente. Ah, mas aí eu não vou poder andar de caminhonete F-150 que eu vi o youtuber postando. Para! Isso é lenda, isso é história, isso é papo pra você imaginar. Estados Unidos tem coisa muito legal, com certeza absoluta. Mas também tem um lado onde você vai trabalhar absurdamente, isso as pessoas não postam. E se alguém não trabalha absurdamente aqui, ele não ganha dinheiro ilícito. Ilícito ganha-se, muito. Dinheiro ilícito você pode virar traficante, que você vai ganhar dinheiro, mas vai acabar na cadeia. Mas se você quer ganhar dinheiro lícito, você tem que trabalhar muito. E quando eu falo muito é 12, 14, 15, 16 horas por dia. E não importa se você está ganhando muito, porque você está gastando muito também. Então, toda essa lenda que as pessoas criam é história pra boi dormir. E muita gente quer ouvir o que o ouvido pede, o que é mais agradável, o que é mais confortável, pra entrar num match com as ideias que a pessoa quer. Porque todo mundo busca o que é mais agradável. Outro dia eu estava vendo um vídeo, foi até curioso isso, onde eu me flagrei nessa situação. Tinha um vídeo onde uma pessoa falava mal do Ayrton Senna. E meu filho ama o Ayrton Senna, né? O herói dele, intergaláctico até. E quando eu vi aquele título, eu vi que meu filho subiu o vídeo. Eu peguei e falei assim, ué, mas você não quer ouvir? Você assiste tudo do Ayrton Senna? Ah, esse babaca falando mal do Ayrton Senna. Eu falei, poxa, quando as pessoas criam uma ideologia na cabeça delas, uma imagem na cabeça delas, aquela ideia que ela colocou na cabeça delas, elas olham praquilo como se aquilo fosse algo perfeito, intato, intocável e não existe nada no mundo que possa mudar. E ela não quer ouvir nada que possa mudar. E aí o que acontece? As surpresas. É onde as pessoas começam a se decepcionar, é onde as pessoas começam a lidar com uma realidade um pouco diferente. É quando você chega num país e começa a ver que aquela caminhonete F-150 lá, ou qualquer uma que seja, ela custa um pouco mais do que a pessoa te contou. o aluguel, ele vai aparecer um monte de conta, porque as pessoas colocam numa conta de aluguel, ah, eu vou ganhar 5 mil, vou pagar 2 mil de aluguel e vou viver que nem rei, porque vai me sobrar 3 mil, é muito dinheiro. Não é bem assim, porque você vai ter conta de telefone, água, luz, energia, uma série de coisas que o dinheiro come aqui nos Estados Unidos. Ainda mais se você tá cambiando do Brasil pra cá, se você tá convertendo do Brasil pra cá. Então, isso é o que eu tento trazer nos meus vídeos. Essa é a ideia e conscientização que eu quero trazer nos meus vídeos. Eu quero desanimar as pessoas de saírem pra qualquer lugar? Lógico que não, eu trabalho com isso há 20 anos, eu não sou idiota, mas eu quero que as pessoas tenham consciência de que elas precisam se programar. Não dá pra pular dentro do mar e vir nadando pros Estados Unidos e chegar aqui vai ser milionário e vai mandar dinheiro sustentar a família no Brasil. Isso é mentira, isso é lenda, isso não existe. Então, essa é a situação que eu quero trazer pras pessoas. Claro que um monte de gente vai questionar, que um monte de gente vai se sentir aí, sei lá, decepcionado por alguns vídeos que eu coloco, mas os vídeos que eu coloco são vídeos onde pessoas erraram, fizeram escolhas erradas e chegaram numa situação que foi totalmente desagradável. Não é pra desmotivar alguém, pelo contrário, é pra fazer você repensar se aquele caminho que você está escolhendo é o caminho ideal pra você. Certo? Fica essa dica pra vocês, deixa aqui embaixo, como um monte de gente comentou lá, né? Às vezes até discordando da forma como eu conduzo o canal e trago informações aqui pra vocês. Comentem aqui embaixo também, mesmo que seja pra criticar, obviamente com respeito a gente vai respondendo em todo mundo. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.